Hoje vamos aprender o que são os 3 Gs, que são reduzir, reutilizar e reciclar. A Associação Moçambicana de Reciclagem e Amor implementou desde março de 2017 o projeto Ambiente e Cidadania nas 5 escolas secundárias da cidade de Maputo, nomeadamente Josina Machel, Estrela Vermelha, Polana, Eduardo Mundelan e Francisco Manhanga. O objetivo do projeto era utilizar a escola como um vetor de transformação socioambiental e de consciencialização da cidadania para os estudantes e não só, também para a comunidade em redor das escolas. Neste âmbito foram criados 5 Cubos de Ambiente e Cidadania, CACs, constituído por 30 alunos por escola e de forma a promover a igualdade de gênero, 53% dos membros de cada CACs são do sexo feminino. Cada CAC elegeu 3 representantes, presidente, vice-presidente e tesoureiro. Montou-se um ecoponto escolar, infraestrutura de recolhas de resíduos recicláveis separados, composto por 4 baldes de resíduos de cores diferenciadas, azul, papel, papelão, revista, vermelho, plástico, amarelo, metal, cinzento, lixo comum. Essas infraestruturas foram colocadas também como parte do concurso que em simultâneo estava a decorrer com o projeto e o tal concurso era recicla e ganha. Em que consistia esse concurso? A escola que melhor separar os resíduos e obter um maior número de quilos de cada resíduo lá representado, ou cada tambor lá representado, ganhava pontos verdes. Cada quilo era equivalente a um ponto verde. Um ponto verde era equivalente a dois meticais, porque esses dois meticais iam para a escola. Então, automaticamente, a escola já tinha um pequeno valor. Mas, no fim do ano, íamos apurar a escola vencedora. Como íamos fazer isso? Tem escolas que têm menores estudantes e tem escolas que têm maiores estudantes. Então, para não ter questões de batotas, as coisas não colerem bem, foram tendo outros promenores de avaliação, que não só tinha que ser a pontuação alta dos quilos, mas a proporção dos estudantes que existem naquela escola e a proporção do resíduo que o estudante depositava naquele ecopombo. Os cacos tiveram sessões de capacitação, uma vez por semana, ministradas pelos técnicos de amor, nomeadamente, teorias e práticas de ambiente no geral. Gestão de resíduos sólidos urbanos com enfoque na reciclagem. Não só tiveram teorias, também tiveram atividades práticas das quais a reutilização dos resíduos que eram depositados nos mesmos ecopomos. Além da reutilização, também tiveram a questão das palestras, a questão da visita. Jornada de limpeza, operação Caco Lígamo. Limpeza na praia da Costa do Sol. Participação do programa televisivo Nós Somos a Natureza, da TV Maná. Tendo em conta que tínhamos a parte da cidadania, havia uma necessidade de conhecer a Assembleia Municipal e poder ter um contato direito com os órgãos que representam a Assembleia Municipal. Porque também, no fim do ano, os estudantes ou os clubes tinham que apresentar propostas para melhorar a gestão de resíduos na cidade de Maputo e que essas mesmas propostas poderiam ser aprovadas pela Assembleia Municipal. Então, antes que as propostas estivessem prontas, havia necessidade de elas conhecerem a Assembleia Municipal, saber como é que funciona uma Assembleia Municipal, como é que as propostas ou as ideias que elas tinham nas escolas podiam chegar até a Assembleia, até a fase da aprovação. As atividades culminaram com um grande evento de enceramento no dia 25 de novembro de 2017, no Centro de Conferências Aire Jali, Escola Secundária Francisco Manhanga, e montagem de uma árvore de Natal ecológica na Praça de Missão Roque, bairro dos Impeto, com cerca de 4 metros de altura, tendo reaproveitado aproximadamente 3 mil garrafas PET recolhidas nos ecopontos escolares em coordenação com o município de Maputo, com apoio de agir através de WeEffect. Vamos todos reduzir o lixo Reutilizar e reciclar Vamos todos reduzir o lixo Reutilizar e reciclar Reutilizar e reciclar